A Procuradoria Geral da República de São Tomé e Príncipe tem relativamente ao tema escolhido por vós neste acampamento. Consideramos este tema de grande importância. Mas antes de agradecer esta oportunidade da nossa satisfação de estar aqui, com os irmãos dos cinco países de expressão oficial portuguesa, Nola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, é para nós um orgulho muito grande. Sei que gostaram do país, pelo resumo daquilo que foi feito aqui, fico contente de saber que gostaram do país, Santo Tomé e Príncipe, a ilha maravilhosa, um país maravilhoso, de belas praias, também bela gente, um povo muito acolhedor, simpático, aliás, não estou a ser advogado de casa própria, já disseram aqui. Mas antes de reconhecer o meu agrado e saber que gostaram do nosso país, o agrado também é saber que o acampamento atingiu os objetivos que estavam programados e previstos. A primeira nota positiva é que, efetivamente, os trabalhos correram bem e que o resultado e os objetivos programados foram alcançados por vós. Isto é fundamental e, portanto, o desejo é de continuidade que os próximos encontros, os próximos acampamentos, tenham sempre êxitos em prol de uma conquista fundamental que tem a ver com os direitos do homem e, fundamentalmente, para a consolidação do nosso Estado de Direito Democrático. Os nossos países, todos os nossos Estados, estamos num processo de consolidação do Estado de Direito Democrático. E eu costumo sempre a dizer que qualquer sociedade, qualquer Estado de Direito Democrático, qualquer democracia só se consolida quando tivermos sociedade civil forte, atuante, competente, que possa exercer sempre o direito ao contraditório e ajudar os governos, as instituições, para que, de facto, todos possam abrir, entre aspas, os olhos para que, efetivamente, entendam que não há sociedade desenvolvida, não haverá democracia, não haverá Estado de Direito Democrático se todos, dentro dos limites de competência, não exerceram o direito a expresso.